Depressa! Depressa! Vamos! Depressa! Separe-nas! Coloque-as em quartos longe das da Babilônia. Venham, venham! Entre, minhas lindas! Não tenham medo! Judias! Eu sou o Hegai. Ficarão aos meus cuidados até que sejam transferidas para o Segundo Arém. Bem-vindas à sua nova casa. Amanhã começaremos a transformá-las, prepará-las para seu encontro com o Grande Rei nos aposentos reais. Não fiquem tristes. Começaremos os tratamentos com óleos de mirra, leite, e depois com o Pernambuco. Vem, não precisa chorar. Aprenderão a etiqueta palaciana e como devem se portar na presença do Rei. E assim, quando for a sua vez, vocês poderão até se tornar uma rainha. Que barulheira é essa? Faça com que se calhe! Se ela pudesse ficar com o irmão, que também foi trazido ao palácio. Você conhece essa ponte? Não conhece essa ponte? Uma! OK. penalty e Obrigado. 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 Não, não, não. Por que não me manda essa corpórica? O primeiro, Maré, é só para ver. E depois a corpórica, a pessoa? Pela maneira, o Chagás vai levá-la para o segundo. O eu nunca que cuida das conturbinhas. Você ficará, a não ser que alguém goste de você e a chame dele, não. Não, não. Não. Como é? O que é o senador? Agradecer o senhor. Não venha ser Bahia atrás. Todos sabem que estava planejando ser governador e acertam-se. Isso é mentira. Deixe-me passar. Traga mensagem para o grande rei do governador da Terra do Sul. É impossível. O governador está morto. O garoto não sabe o que ninguém fala com o rei sem convocação? A punição não é a morte. É a lei. Mas fui convocado. Por quê? Não estou ouvindo, mas sem o seu nome... Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. 冷o mesmo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Vai ser uma nuvem preferível. Não estou ouvindo. Vamos lá. 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 Seja rei ou não, nossos filhos e filhos têm de ser o que a senhora é estrangeiros. Se não morrem estrangeiros, uma alvo externo, talvez haja presídios nos prodígios que parem os avós. Soar um caninho no mar, o que nos leva de volta com a senhora. Atenção! Vende a guarda do portão! Está fora! Obrigada. 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 Mentira! Está chegando! Obrigada. Obrigada. Obrigada.